Música Hei amigos, aqui quem fala é o Gudenote trazer mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Tabs aqui no canal Continuando a nossa aventura nos mods galera, estamos aqui em um mapa novo né, que eu já explorei antes e eu não encontrei os secretos Mas daí vocês comentaram e falaram que tem 5 secretos neste mapa e no outro mapa do Egito Então hoje estou aqui para encontrar esses secretos e eu já até sei onde eles estão porque vocês comentaram as localizações deles onde eu estava passando no mapa Então vamos nessa, bora encontrar os secretos galera Primeiramente vamos aqui adrentar este buraco onde temos aqui o labirinto, correto? O labirinto quando eu explorei ele eu entrei aqui, vi essa mensagem, porém está pra cá ó Tem que fazer todo esse zigue-zague, virar a direita e aqui tem uma sala, tá vendo? E tem galinha, galinha sentadinha, ela está em todos os lugares Isso daqui não é um secreto, eu acho, não, não é um secreto É aqui que está o secreto ó, é aqui, o faraó Vocês comentaram e aqui eu estou Porém, neste mesmo mapa, é a múmia na verdade, não é nem o faraó, é a múmia Mas vamos depois descobrir o que tem de poder Então é o seguinte, vamos voltar Porque temos algo interessante nesse mapa, não é uma unidade secreta Mas temos algo aqui ó, embaixo do mapa que é uma pirâmide E dentro dessa pirâmide, há algo incrível, algo sensacional Poucos vão saber o que é, mas os que sabem, sabem O poderosíssimo Exódia O implacável Incrível, bem que poderia ser uma unidade secreta, né? Já pensou Exódia? Quem sabe no futuro não tem uma atualização aqui nesse mod E a gente conseguiu Isso daqui eu já não imaginava, isso daí me pegou de surpresa Porém, infelizmente o Exódia não é uma unidade secreta Ele só é uma construção, um easter egg embaixo do mapa E agora vamos ir nessa direção Porque nessa construção há um secreto Bem aqui ó Nessa direção aqui nós descemos Aqui tem uma mega galinha Mega galinha enterrada E aqui há secreto Olha que legal Bem aqui, olha o tamanho desse escorpião Vamos aqui agora pegar um secreto escorpião Vamos ver o que que é Este é Cellcats Olha essa unidade, né? Bizarro Estranho Isso daqui não é um secreto Poderia ser, né? Tá tão fluorescente Isso daqui, isso daqui não é um secreto Então, até o momento já encontramos dois, certo? Vamos para o terceiro O terceiro eu quase passei por ele Olhando nessa direção Temos aqui a cidade Indo até aqui Isso daqui não é um secreto E isso daqui é um secreto Tá vendo? Uma cobra piscante Ele é um secreto Que é o Pottrower Olha só esse cara, mano Que bizarro Que bizarro Na verdade não é um cara, né? É cobras Mas parece muito um cara com um chapéuzinho aqui, ó Não parece? Como se fosse um invocador de cobras Eu vou muito ver isso daqui também Então aqui nós temos as três unidades deste mapa Agora vamos para o outro mapa do Egito E aqui nós estamos no Egito 2, galera E no Egito 2 nós temos secretos também Para qual direção? Para a direita e para a esquerda E aqui nós temos um dos secretos Esta lança é uma secreta Tá vendo como atravessa aqui, ó Por que ele atravessa diferente dos outros? E por que ele é diferente também? É um secreto É uma lança secreta Agora vamos ver o nome da unidade que vai girar War of Ra O guerreiro de Ra Agora vamos aqui Nessa direção E aqui temos outros secretos Bom, tinham comentado que eram apenas cinco secretos No mapa Egito 1 e no mapa Egito 2 Este daqui é o bumerangue Ok Tem alguma coisa roxa aqui E se tiver mais algum secreto aqui escondido Que sempre tem E vocês comentam Que eu acabo esquecendo Vocês podem comentar, tá? Mas até então Eram cinco secretos Nos dois mapas Que tem Egito 1 e Egito 2 Que são dois mapas Que é do mod Aqui não tem nada Porém nós vamos utilizar Esses dois mapas aqui hoje Para testar esses secretos do Egito também Essa é a intenção do vídeo Mas antes disso Vamos em um outro mapa Estamos aqui no antigo 2 Muito comentado Godenote Você passou pelo pergaminho E não percebeu que tinha um secreto Muitos e muitos comentaram E esse pergaminho estava aqui E eu realmente não percebi Porque ele já é amarelo Então assim, ó Eu tô olhando pra ele Eu acho que eu já devo ter pegado, não? Porque olha isso Não tá explodindo Mas falaram muito desse pergaminho Será que eu já peguei? Olha, ele não tá brilhando, galera Falaram muito dele Olha esse pergaminho Esse pergaminho Olha o pergaminho Porém, ó Eu vou ficar olhando um pouco mais Vou me aproximar Tô olhando bem aqui, ó Fixo Mas não tá acontecendo nada Então assim Eu não sei se eu já peguei No outro vídeo Mas comentaram tanto Que eu até esqueci se eu peguei ou não Aí por isso que eu voltei aqui Só pra olhar pro pergaminho Que falaram que esse pergaminho Ele é um secreto Agora, que secreto ele é? Eu não lembro o nome Mas, vamos lá Para o mapa do Egito Testar as novas unidades secretas Que nós encontramos lá E estamos aqui, então, galera Estamos aqui no Egito 1 Vamos aqui pegar O bumerang Que é um secreto daqui Vamos aqui colocar Uns 10 10 bumerangues Contra Vamos ver, ó Nessa sequência Eu tô vendo aqui Apenas o bumerangue Ok Na segunda sequência Temos aqui O lançador de pote Eu vou colocar aqui, ó 10 também Porque é uma batalha de Guerreiros que lançam coisas Um lança o bumerangue E o outro lança pote Porém, eu acho que esse daqui Vai ser mais forte Porque deve ser um monte de copia Pela foto, né? E vamos lá, então E começar essa batalha Antes de tudo Vamos dar uma checada aqui Na unidade, ó Esse daqui já tá até, ó Debochado Tá debochado Ele tá olhando pra cima Esse daqui tá de olho fechado Todos, ó Eles falaram que vão vencer De olho fechado Então vamos nessa Vamos ver Vamos conferir juntos Isso aqui, ó Olha a grade batalha Os bumerangues Começaram na vantagem Porém Os lançadores de pote Já julgaram Suas cobras Super venenosas A ponto de que Meu, eles foram muito Mordidos E ficaram roxo Verde Roxo não, né? Por que eu falei roxo? Mas eu imaginaria Que eles seriam mais fortes Porque o pote deles Gera um monte de cobra Vamos fazer um teste aqui Único Eu quero saber Quantos devem sair Do pote Ó Vou utilizar aquele Defensivo Contra o pote Olha lá Dá nem pra ver Dá nem pra ver O caralho jogou Um pote de poeira Só jogou Pegou terra ali E jogou nele Aí tá de palhaçada, né? Vamos colocar um Mais forte aqui Só pra ter uma noção De quantas cobrinhas Vai sair, ó Tá É, ele realmente Só lançou o pote Então tem pote Que vai vir cobra Parece E tem pote Que vai ser só poeira Então há chances, né? E eu não sabia disso E vale a pena A gente conferir Olha lá Vamos jogar de novo Ó, esse daqui Já saiu poeira E ó, saiu duas cobras E são cobras Muito venenosas Elas são extremamente Poderosas Porque O que acontece De ser forte Essa tropa Além dele gerar As cobras Ele tá gerando mais E essas cobras Acabam se tornando Unidades de batalha O guerreiro Ele enfrentou todas Ele tá envenenado Mas não desistiu Da batalha Ele tá seguindo em frente, ó E ele ainda vai ganhar É, eu acreditei nele, ó A carinha dele Ele foi poderoso, né? Uma unidade que vocês comentaram Muito também Era o matemático E o filósofo Que o matemático Parece que aumenta a unidade E o filósofo diminui Eu tinha até visto aqui A sinalização de mais e menos, né? Só que eu não tinha Testado ele da forma certa Então, vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui Líderes de torcida E vamos fazer esse teste, ó Ele só precisa acertar Apesar que as líderes de torcida Não para quieta, né? É, não para quieta, galera Vamos colocar aqui O guerreiro de novo Ou então vamos colocar aqui O pacote de feno Porque ele é defensivo, ó Vamos ver Tá, ele tá acertando Mas como ele tá acertando Um ponto defensivo Eu acho que não vai ter Muita diferença Vamos colocar o hobbit Eu tô com medo de colocar Esses pequenos Que não tem muita vida E tomar dano, ó Ah, entendi tudo agora Mano, ele deixou A perna dele Agora eu entendi, cara Como assim? Tá, então O escudo ele não vai aumentar O tamanho, certo? Ele aumenta sim, cara Como assim? Olha o tamanho desse escudo Meu Deus, cara Olha o tamanho desse escudo Tá imenso Ele não tá conseguindo nem empurrar Tá gigante, ó Agora que eu entendi a função A unidade se tornou muito legal Ai, galera Muito bom Agora deixa eu fazer o teste Com o nosso amigo Filósofo, né? Nós utilizamos o matemático E o filósofo agora Que diminui Vamos ver Tá, ele acertou a perna dele ali Só que a perna dele Já é fina, né? Olha lá O escudinho Diminuindo o escudinho A perna da direita dele, ó Tá fina Tá menorzinha Vamos ver Ele tá acertando só o escudo Ele tá com uma cabeça de caveira Eu não sei porquê Olha lá Ih, tá pesando, galera Tá ficando lento Ó, vamos fazer o seguinte Vamos dar uma volta aqui, ó Vamos acertar outros pontos dele, ó Nossa, ele tá lento também Então Diminui até a velocidade dele? Nossa, mas ele Eu tô tentando mirar em outro ponto aqui Ele tá acertando Ah, agora diminui E foi a vida dele Gostei, galera Obrigado por terem comentado, né? Porque eu não conheci a mesma unidade Achei bem bacana E queria mostrar nesse vídeo também Porque, né? Eu não consegui perceber isso no último vídeo Vamos agora testar aqui a múmia Que, ó Ele já vem aqui preso, né? E temos aqui outro também Que parece que é mais caro, né? O Cellcat Custa 2.500, galera E o Guerreiro de Ra Olha que legal a animação dele, ó Guerreiro de Ra Antes, vamos fazer uma batalha Do Guerreiro de Ra Contra o Cellcat Porque os dois tem quase ali O mesmo valor, né? Eu acho que vai ser uma batalha e tanto A pessoa ali, ó Com o corpo de escorpião E o Guerreiro de Ra Com sua lança Poderosíssima E esse escorpiãozinho aqui? O que que se danadinha? Ah, mas pera aí, né? Nossa, mas aí, meu amigo Ó, ele até comemorou, ó Que isso, cara Ele fez a pose Do guerreiro Vamos fazer essa batalha, então No Egito 2 Que não vai ter essa água Pra atrapalhar Olha o dia Canhão laser Que sai da lança dele E, bom O Cellcat Ele invoca Três escorpiões Dourados Enquanto ele fica ali, ó Dando voltas Daí ele dá um ataquezão Poderoso ali Caramba Bacana esse daqui, hein, galera Gostei desse daqui Olha como ri Mas ele não tá morto Ele tá vivo, viu? Vitória da equipe azul Então Cellcat Perdeu Então vamos tirar Cellcat Agora E vamos colocar A múmia Que parece ser uma Tropa interessante Apesar de que O guerreiro de Rá Tem um grande poder Aparentemente Olha lá E sai a múmia E os seus Fieis Guerreiros Saindo do chão Mas ficarem Entaladas Acho que a invocação Não deu muito certo Olha só como o guerreiro Ele é persistente Em suas Gás E batalhas Enquanto a múmia Não desiste Ela ali no mano a mano Foi uma batalha e tanto Mas ela não resistiu Por sua vida ser menor Vamos colocar aqui então Com vida agora, tá? 50 bumerangues Contra O guerreiro De Rá Vamos ver Vai ser uma batalha e tanto, hein Olha só a vida do guerreiro, galera Ele tem muita vida Ele recebeu Um ataque potente de bumerangue E uma segunda vez E ele ainda está na metade da vida Ele não é um simples guerreiro Ele é o guerreiro Ele é aquele O escolhido Para fazer Juz e sua força E eliminar Mais de 50 bumerangues Porém, nós temos aqui Agora Mais de 30 Jogadores de pote Tem pote sobrando em casa E eles querem utilizar isso Contra O poderosíssimo Selket O escorpião Que está aterrorizando A vila egípcia Meu Deus, até lag isso aqui, ó É muita cobra Cobra contra escorpião Essa é uma tropa Que é Difícil de lidar Em grande quantidade Porque ela multiplica Ela aumenta ainda mais As suas unidades Graças à invocação das cobras E o Selket Mesmo com o seu Escorpião Sua carapaça poderosa Não resistiu aos ataques De muitas Olha isso Muita cobra Ela simplesmente Morderam muito Só que aí que está o problema Ela chamou reforços Sua família veio aqui Então Quatro Dos seus irmãos Vieram aqui O caçula O mais velho Do meio O favorito Todos vieram aqui Causar grandes problemas Para os jogadores De potes Porque se eles conseguem Multiplicar Os seus ataques O que não garante Que eles conseguem Resistir Aos escorpiões Então É muito escorpião Aí acaba ficando Mais complicado De lidar É Vai pensar É complicado Agora Vamos fazer uma batalha Entre as tropas secretas De um lado E as tropas secretas Do outro Então vai ter assim Um de cada lado Do mesmo E a gente vai ver Qual lado vai ganhar Sendo que É os cinco secretos Desse mapa E pronto galera Aqui vai ser A grande batalha Entre os cinco secretos De um lado E os cinco secretos Do outro E vamos ver Qual vai ser a cor Que vai ganhar Você já pode comentar Você acha que o vermelho Vai ganhar? Comenta o vermelho Você acha que o azul vai ganhar? Comenta o azul Aí no final Você responde O seu próprio comentário Falando se você acertou Ou não Ok? Vamos nessa então Vai ser uma grande batalha Bem equilibrada Até porque São duas unidades Iguais Praticamente Batalhando contra E a vantagem Vai ser daquele Que tiver A sorte Ou que tiver A melhor habilidade Ou a maior força Vocês decidem Porém Os guerreiros de rai Estão batalhando entre eles Os escorpiões Estão batalhando entre eles E os outros Estão batalhando também Mas o azul Está na vantagem Aparentemente Só que os guerreiros de rai Estão Numa batalha Incrível aqui Porém Esse guerreiro de rai Do vermelho Ele entrou no meio E acabou derrotando Toda a tropa do azul E o vermelho Ainda tem o bumerangue E isso dá uma vantagem Para ele Cara Eles tem uma defesa Absurda Esse guerreiro Porém Se você comentou A cor vermelha Parabéns Você acertou demais Agora eu quero ver Uma coisa O helicóptero Consegue derrotar O guerreiro de rai Já que ambos Têm a mesma quantidade De pontos Vamos nessa Ó O helicóptero Tomou um dano Porém Ele não para De atirar O helicóptero Ele é frágil Ele não é potente Porém Ele tem um ataque Muito forte Que é Esse tiro Constante Então acaba tirando A vida muito fácil Das unidades E acabou destruindo Ele A questão é Eu tenho uma dúvida Aqui agora Porque aí já entra As dúvidas E as creatividades Um camponês Sobrio Consegue resistir Não só um helicóptero Porque eu acredito Que não vai ser o suficiente Mas Há dez helicópteros Porque estamos falando De uma modernidade Adentrando o Tabs Aqui Para eliminar Ele Vamos nessa Olha isso galera Vamos ver em câmera lenta Ele simplesmente Defendendo Uma quantidade Absurda De bala Olha que cena Olha essa cena Não Olha que coisa linda Parece cena de filme né Aquele momento Que está cheio de ação No cinema Olha ele resistindo Aos ataques Porque essas mãos É uma defesa Muito potente É uma Defesa assim Absurda galera Absurda E ele ainda consegue Mandar esses ataques Para derrubar os helicópteros Ele consegue segurar Os helicópteros Fazer bater um no outro Explodir os helicópteros Olha isso Ah essa foi uma cena bonita Essa foi uma cena bonita Como se ele tivesse Acabado de sair De uma prisão De um laboratório E os helicópteros Estivessem Tentando conter ele De não sair Desse lugar E aí Ele consegue derrotar Toda a tropa Dos policiais Que estavam ali Evitando que ele continuasse Cara é loucura né Eu já criei aqui Uma história no Tébis do Nada E é isso então galera Eu vou ficando por aqui Com essa tropa secreta Do mapa Egito Que é o mapa novo Do mod E também Essa tropa aqui É nova secreta Que é desse mapa também Porque eu não tinha Descoberto antes Vocês que me ajudaram A encontrar E vocês podem comentar Qual deles você mais gostou Eu vou ser bem sincero Com vocês O guerreiro de Ra Me chamou muita atenção Porém Esse daqui Eu gostei mais Por essa presença Eu sei lá Eu tenho Uma coisa assim Com escorpião Também Escorpião assim Sei lá Eu tenho Alguma coisa que Eu acho muito legal Escorpião Então assim O que eu mais gostei Foi escorpião Mas vocês podem comentar Qual deles você achou Mais legal E eu vou ficando por aqui Conto com o seu apoio Até o próximo episódio Ainda tem secretos Para desbloquear E fazer ainda Muita coisa Com esses secretos Porque eu ainda Preciso conhecer todos Quero agradecer a todo mundo Que assistiu Até o próximo vídeo E falou E falou